O que a gente vai aprender com você hoje? Olha, hoje a gente caprichou. E vocês vão aprender a fazer um kit completo. Um home spray, um difusor e uma água pra lençóis. E ainda vou dar a dica do sachê e montar o kit. O difusor é o de varetas, o home spray é o tchu-tchu-tchu. É aquele perfeito, que aromatiza tudo. E água pra lençóis pra você deixar a sua cama cheirosíssima. E as toalhas também, porque eu lavo toalha, passo e passo água de lençol. E aí eu vou falar sobre montar o kit pra você presentear o pessoal e ou vender. É aquilo que o Peter fala, né? A gente bate o olho, você que tem uma loja, um estande, onde você for vender os seus produtos, quando a gente monta dessa forma que ele ensina tão bem aqui no Vida e até em outros programas de televisão, na hora você tem um apelo, aumenta o apelo pra você comprar. Eu acho que passa mais desejo, mas ao mesmo tempo mais encantamento, né? Aqui é uma linha do Dia das Crianças, por exemplo, banho de menina. Então nós pensamos em bolhas, brilho, pensamos em todo o conceito. Como seria o sonho dessa menina? Então essa mesa, ela poderia ser montada lisa, como agora, que passou o Dia dos Pais, que nós fizemos a linha Sutan, toda retinha, clean, com o comportamento do homem. Então eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam começar a buscar. Às vezes ela vai lá e ela ensina a fazer um pano de prato. Mas o que mais que ela poderia ensinar pra essa cozinha, nesse mesmo tema do pano de prato? Ah, eu sempre falo da galinha da Angola, né? Que todo mundo conhece. Então, pano de prato, vai, da coruja. Mas também não pode ser o batemão? Também não pode ser um cobre ou alguma coisa? Não pode fazer o jogo americano com essa mesma? E assim ela vai ficar... Fazer a linha. Assim ela fica tentada ou cobiçada a querer ter a cozinhadela inteira da coruja, linda. Isso é importante. Mas quando ela se depara com uma vitrine em um shopping, ela vê isso. Mas quando ela se depara com uma vitrine feia, lá na 25, ela vê aquele monte de coisa. Muita informação. Muita informação. Então toda vez que você quer vender um conceito ou vender o seu trabalho, escolha um tema. E apresente esse um perfeitamente. Ela gasta menos, ela vai estudar mais sobre um tema. Então ela vai entender qual tipo de pessoa que tem uma cozinha de coruja. Qual é? Ah, eu acho que são as senhoras ou essa menina mais descolada que quer ter todo um tema na cozinha. Então comece a estudar. Vê se esse público está perto de você. Quando esse público está perto de você, você fala, então eu vou vender bem. Se esse público não está perto de você, a gente vai ter que achar um tema que seja perto do seu público. Perfeito. E aí elas falam, eu começo como? Eu começo divulgando? Não, começo olhando para a volta de vocês. Entenda isso. Primeiro passo. O que você vai ensinar? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a diferença, né? Que a gente sempre cita a diferença do home spray para o difusor e água para lençóis. Então, a gente entende que o home spray, ele tem uma quantidade de 10% de essência, tá? E aquele que a gente vai borrifar, ele é a base de álcool e ele gruda nos móveis, ele gruda nos lugares ásperos. Então, normalmente, o home spray, nós conhecemos ele por conta dessa válvula que a gente estreia, né? A Tiane também veio aqui, ela falou, pode aplicar na cortina porque fica impregnado. Pode. Olha, quando você borrifa, ele é bem levinho, ó. Isso, ele vai grudar nos lugares mais ásperos. Nossa, eu quero comer esse. Esse aqui é uma mistura. Misturinha? Bem gostosa. Tem lírio, tem love baby, que é um cheirinho de bebê bem gostoso, e n dolls, que é um cheiro floral bem docinho. Então, por isso que tem esse cheiro de menina, né? Muito legal. Esse cheiro foi criado pela Tiane. Ai, pela Tiane! Que bárbaro! A ideia do home spray... Beijo, Ti. A ideia do spray é exatamente você ter a facilidade. Você vai espirrar onde você quiser e ele vai ficar leve. Por quê? Porque ele não me desce muito a cortina. Então, quando você quer ter uma identidade olfativa fixa em uma casa, você pode usar isso. É o mais eficiente. A mistura dele tem 70% o álcool. Nós usamos o álcool de cereais. Em seguida, nós usamos 10% de essência. E depois, nós vamos usar 20% de água. Água mineral. Água mineral. Misturou esses três? Um álcool bom, sem cheiro, né? Que as pessoas... Eu até tive ontem com uma aluna e ela mostrou no amassador dela e eu falei, nossa, é muito cheiro de álcool. Ela, eu acho que eu estou errando no álcool. Então, tem que ter um álcool que não tenha cheiro forte. Quer dizer, um álcool limpo, um álcool purificado. Quando a gente fala de essência, ela tem que ter boa qualidade para que ela fixe. Isso aqui que grudou na minha mão... Nossa, delícia! Vai ter uma duração, né? E a água mineral. Porque a água mineral tem os minerais que protegem para não ter nenhum tipo de contaminação. Já o álcool já ajuda, mas a água tem que ser boa. Depois disso, eu entro com corante. Gotinhas de corante, eu chego naquilo ali. Vai dar um litro, né? É. Para ficar opaco, eu usei um corante branco, um corante leitoso. Então, essa é a ordem, tá? Para você fazer um home spray. Hoje, eu vou falar de quatro produtos. Porque a ideia é a gente falar sobre o produto, que as pessoas acabaram de entender. Depois, pode revisar, que a gente já fez aqui no programa algumas vezes. E aí, eu quero falar sobre custo e venda. Aí, a gente vai falar sobre o segundo, que seria o de varetas, que você adora. É. Então, a gente fala, fala de custo e venda. E depois, eu vou fazer um, que vai ser água para leitoso, que não é só misturar. A gente vai ter que tirar aquele turvinho que muitas vezes as pessoas querem, tá? Porque quando ela vê um óleo aqui em cima, ela acha que vai manchar o lençol. Não mancha, mas aquela má impressão, a gente pode tirar com o Renex. O Renex. Tá? Perfeito. Então, esse primeiro, que é o home spray, que é esse que eu mostrei aqui para vocês, ele é o mais comum. E também, vendido muito para fazer lembrancinha. Para as pessoas poderem fazer a lembrancinha. Aqui tem quanto CML? 120. 120. Então, um litro vai dar mais ou menos uns oito. Uns oito. Isso, vai dar uns oito. Eu vendo um desse em vidro, apesar de ser um vidro barato, esse é um vidro de dois reais, tá? Você consegue vender ele a uns 24, 26. 24 reais, 120 ml. Isso. E nós gastamos na faixa de seis. De seis. Então, tem uma margem boa. Tá. Legal, né? Você vai chegar a fazer o produto? Eu faço o segundo. Ah, o segundo. É. Então, aqui o primeiro é só para a gente entender. Só para vocês entenderem a história, né? Eu tenho uma ordem para colocar o álcool, a água, mineral? Tem. Primeiro o álcool. O álcool. Depois eu vou diluir a essência dentro do álcool, porque aí eu vou abrir isso, que é o que eu vou fazer em seguida. Depois eu vou colocar a água e aí depois o corante. Essa ordem é importante. E vamos vender esse pedido. Quando eu coloco a essência dentro do álcool puro, eu consigo abrir mais a essência, faz com que perfume mais. Ele me ensinou isso, porque eu achava, eu na minha inocência, achava que era só ir colocando. Podia botar a água, depois o alquinho, que eu faço água de lençóis em casa. Aí o Peter falou, não, Cláudia, o álcool, depois você coloca a essência e dá uma diferença boa. Ó, então no primeiro bloco nós falamos sobre o aromatizador, que é esse home spray, que é chique, né? Falar home spray. Home spray. E esse, gente, é bem facinho de fazer e eu posso falar pra vocês, as pessoas adoram e é o mais eficiente. Quando eu falo assim, quer perfumar a minha casa? Vai pro home spray. Porque eu borrifo nos cantos e já tá tudo cheiroso. Misturou tudo, já posso embasar? Já pode. Próximo passo é falar um pouquinho, então hoje a gente fez um combo, é ensinar os três produtos. E ainda vou dar a dica do sachê, tá? Pra isso, vocês precisam entender que tem uma ordem. Sempre eu vou colocar o álcool primeiro. Pra fazer o difusor, que hoje tá super em alta, tudo que é loja que eu fui, tinha difusor pra vender. Até no free shopping hoje tem difusor. Farmácia tem difusor. Por quê? As pessoas estão gostando desses vidros com essas varetas. E é fácil. A diferença é que no difusor eu tenho mais essência, eu tenho o dobro da essência. Então eu vou colocar 700ml de álcool, como eu coloquei no home spray, mas em seguida eu coloco 200ml de essência, misturo bem e apenas coloco 100ml de água. Essa é a diferença do primeiro pro segundo, tá? Mas essa é a simples diferença, né? Mas depois você entrar também no site daqui da vitrina e tem as receitinhas lá, que nós sempre passamos pra vocês. Mas a terceira, que é a água pra lençóis, que o pessoal adora, ela tem um quesinho especial que foi, você falou assim, a Tiane disse que na cortina esse aqui serve. Serve, fica suave. Mas a água pra lençóis, quando ela bate na cortina, ela umedece a cortina e ela entra na trama. E aí ela fixa mais tempo. Então essa é a diferença. A água pra lençóis, você borrifa em cima do lençol, ela cai uma névoa, bem levinha mesmo. Se você borrifar três vezes, aquela névoa que cai, gente, ela levemente umedece. Passado uns cinco minutos, ela já seca. Secando, ela conseguiu colocar o cheiro dentro da trama e aí o cheiro fica muito mais tempo. A diferença é só mudar as ordens. Eu coloco, em vez de 200ml de água, nessa água pra lençóis, eu vou colocar 200ml de álcool. Então ó, pega um beck, menos álcool e mais água. Isso. A essência, que é essa mistura, lírio 60%, 30, love baby e 10 n-dolls é uma mistura. Mas a pessoa pode colocar só o lavanda, que é o mais comercial, porque ele deixa a pessoa dormir mais calma, tá? Que é o que tá no nosso kit. Então ó, esse aqui, que eu tô usando, que é o kit, que é o cheiro da linha infantil, é porque essa linha que nós estamos apresentando é uma linha pro dia das crianças, por exemplo. Tá? Então, coloquei a essência, 200ml de álcool, 100ml de essência. Agora, eu posso fazer até isso, ó. Como é rasinho, se eu fizer isso, Claudinha, eu consigo misturar. Você viu que ficou meio verde? Isso é por conta da matéria-prima da essência, tá? Da essência. Deve ter algum óleo. Em alguma das essências, deve ter algum óleo de mandarina, algum óleo que é amarelo. Eu posso mexer com a espátula? Pode. Posso? Só que... Isso aqui eu faço direto. É, só que como é rasinho, ó... Ah, entendi, tá. Eu posso mexer assim. Eu achei que tivesse algum truquezinho, assim, mexidinho. É uma mágica, né? Não, é que assim até mexe mais. Aí, ó, fica lá um minutinho mexendo. Em seguida, entra a água. E olha só, gente, olha bem aqui pertinho. Ó, quando eu coloco a água, olha o que acontece. Olha lá, turva. E o treco fica branco. Por quê? Porque eu tô misturando óleo, água e álcool. Quando eu aumento ou passo do limite de água, ele turva. Passando do limite... Porque tem mais água aí. Isso. Perfeito. Aí, olha o que acontece que as pessoas ficam com um pouco de receio, ó. Dá pro pessoal de casa ver? Olha, fica esse óleo aí, ó. E eles acham que esse óleo vai manchar o lençol. Não mancha. Na sua casa, você coloca o Renex? Não. Não. E mancha o lençol? Nada, nada, nada. Não mancha, gente. Nunca manchou. Usa anos. E é legal porque você consegue falar pro cliente, ó, não mancha. Se ele confia em você, ele leva. Porque quando vai no borrifador, cai uma névoa tão fininha que não mancha de jeito nenhum. E tudo que nós utilizamos é a base de água. Quer dizer, se lavar, saiu também. Se você fizer alguma coisa errada e falar, ai, manchou. Não mancha, sai com água, tá? Mas, pra gente não ter que ficar explicando, tem um produto que dissolve a gordura. Um produto chamado Renex. Você pode colocar de uma em uma colher de sopa, tá? E aí você põe uma colher de sopa e mistura. Aí eu sempre faço a comparação de quando a gente tá lavando a frigideira e lá na frigideira a gente coloca o detergente e começa a passar bucha e fica esbranquiçado. Quando fica esbranquiçado, olha só. Ó. Olha como ficou muito mais branco. Impressante. Por quê? Ó, vou parar pra vocês verem. Olha a gordura aqui de cima já dissolvendo. Que várbara, o Renex. E ele não tem aroma, quer dizer, não vai interferir em nada. E as pessoas perguntam, boa pergunta. Você é boa nisso, viu? Tô brincando. Você viu que da última vez que eu falei disso aqui, eles perguntaram se esse produto não estraga essência. Porque está dissolvendo o óleo, será que não vai perder a qualidade de essência? Não perde. Nada. Não perde. Estrelinha pra aluna aqui do lado. Ele é neutro. O mestre é bom, a gente tem que sugar e vai aprendendo. Coloquei mais um pouquinho. Não coloquei a quantidade igual à primeira, tá? Pode colocar uma colher de sopa, que é mais. Se você tiver paciência, você vai misturando e colocando. Você vai gastar bem pouquinho desse produto. Quase nada, eu usei. Porque, assim, eu vou usando até ficar sem essa opacidade. Sei lá, miopaca, tudo. Até ficar transparente. Olha lá, tá ficando, né? Ficou. Ficou. Eu fui perguntar, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Impressionante. Ficou. Aí já tá pronto. Tá pronto. Mas não tem mais aquela gordura em cima e ele já tá transparente. Então, água de lençóis são 700 ml de água, 200 ml de essência e 200 ml de álcool. Mas a gente coloca sempre primeiro o álcool, depois a essência e depois a água. Sempre nessa ordem. Olha como ficou transparente. E o René só entrou aqui. Tá vendo, gente? Olha lá. E ó, tá aí. E ele esquenta. Aqui no caso, por exemplo, eu faço muito a essência de algodão, breu branco, que eu adoro. E aí eu nem uso corante porque eu deixo ela já transparente. Aqui ficou meio amarelo. Se pra você tá bom o amarelo, ok. Mas a nossa linha é rosinha. Ah, tem um apelo comercial. Isso. Fantástico. E dá pra você também deixar ele esbranquiçado, se você quiser. Que é opaco, só que sem aquele óleo. Que as pessoas falam, mas você tirou o opaco, você vai colocar o opaco de novo? Só que eu tirei o óleo, pra as pessoas não acharem que ia manchar. Isso aqui é um corante branco, ó. É um corante. Você coloca umas gotinhas. E ele fica turvo. Pra que isso? Pra eu fazer, às vezes, um branco. Ou pra eu fazer ele assim, ó. Como se fosse um algodão doce. Perfeito. Tá? Aqui eu vou colocar umas gotinhas de corante. Porque esse é um rosa, meio salmão. Né? Ó. Ó a corzinha dessa linha aqui, linda. Ó. Essa é a cor da linha. E aí, você sabe que outro dia, um dia você veio aqui, até a matéria espectadora perguntou. Elas têm muita dúvida em quanto vão colocar de preço. Gente, vai depender muito do seu fornecedor. O Peter, como ele é o empresário da área, eu acho que você consegue o preço de frascos mais em conta. Tem que ver tudo isso também, né? Eu acho que elas têm que pesquisar. A gente hoje tem esses frascos que a gente coloca no kit e tudo. Mas a gente já pensa no melhor preço pra que elas consigam ter viabilidade pra vender. Água de lençóis. Você costuma vender, o que você acha bacana pra quem vai vender? Vender 100ml, 200ml? Ó, eu trouxe dois frascos. Dois frascos. Um de 100ml e um de 250ml. Eu acho que essas pessoas usam muito. Mas pra ela conhecer, vamos no de 100ml primeiro? No de 100ml. Vamos no de 100ml, porque aí ela vai se apaixonar. Vai passar na casa... Gente, não precisa nem de um funil. Vai passar na casa toda. Sabe por que eu consigo? Porque meu braço tá encostado aqui, sabia? Ah! Ó, meu braço tá encostado aqui, tá apoiando e tá... Por isso que vai, ó lá. Ó, a mão de baixo não tá tremendo. Se tivesse no ar, que às vezes elas querem colocar, mas querem fazer no ar. Então eu aprendi... Eu tinha 9 anos de idade, meu tio tava pintando um ônibus, que ele tinha ônibus. Tava fazendo aquelas letras no ônibus. E aí, o cara que tava fazendo aquilo, falou pra mim que ele colocava o dedo na parede do ônibus. Na lataria do ônibus. Olha isso! Como assim? Vou mostrar pra vocês. Pausa de sabonete, vamos pra história. Na hora que ele ia pintar, ele pegava esse dedo, encostava o dedo na parede e pintava assim. E a mão dele ficava firme. Que coisa! Entendeu? Ele fazia assim, colocava o dedo com o pincel e fazia assim. E aí? Já fizeram isso, meninos? É. Aí eu sempre falo pro pessoal, quando vai no programa que vai pintar, colocar as duas mãos ou pôr o dedo. Ou colocar o dedo. Se eu colocar as duas mãos assim, eu colocar o dedo e você fica firme. Entendi. Que bonitico! Legal, né? Bom, um litro vai render dez potes, dez frascos de 100ml cada. Vou vender... Ou dois desse maior e cinco desse. Vamos tentar fazer um cálculo. Vou gastar quanto, vou vender a quanto? Você vai... Ih, esse é mais barato do que o aromatizador, porque esse vai água. 70% de água. Ah, perfeito. Entendi. Então esse eu gasto os 4,50 pra fazer. 4,50. Com essa embalagem. Mas 5 reais com essa válvula, né? Que essa válvula é mais cara um pouquinho. Contando tudo, que você vai diluir. Isso. A água, o álcool. 5 reais pra fazer. 5 reais. Nós vendemos na Mega desse muitos. E a gente vendeu a 22. Tá. Ah, não. Esse que era o menor era 18. Mas aí, quem tá em casa, foi isso que acho que uma moça perguntou. Porque o Peter, ele tem... Você tem alguém que fabrica as suas essências. Então não sai mais em conta pra você? Sempre quando eu falo esse preço, eu falo preço de loja. De loja? É, de loja. 100 ml eu posso vender? Porque você paga 16 reais, 100 ml da nossa essência. Que ela vem 130 ml, porque ela vem 100 gramas. E aí, quando você pensar no 20 ml de álcool, você gastou mais 2 reais. Aí quando você pensar no corante, vamos colocar 50 centavos. Então nessa brincadeira ficou 17, 18, 19 reais. Cada 100 ml ficou 1,90. Entendeu? Aí a gente usou um pouquinho do Renex. Vamos colocar 2 reais. Então 2 reais, mais um frasco de 2 e pouco, ficou mais barato até. Entendeu? Mas se gastei 5, 22, quer dizer, é praticamente quase 5 vezes. É, a gente sempre fala de 3 vezes, de 300%, que é 4 vezes no líquido. Então aqui a gente está falando de 2, virou 8. E o frasco a gente faz vezes 2. Mas ainda tem a fita, ainda tem a decoração que ela põe. Então, neste caso, eu venderia menos até, uns 16, uns 14. Mas aí eu tenho que olhar na internet e ver quanto as pessoas vendem. E aí vendo quanto elas vendem, eu vou valorizar o meu. Vou ver aonde, que nível que o meu está. Então aí eu parei e vi que eu coloquei uma flor, fiz todo um adereço e aí subiu um pouco o preço. 3 reais, as pessoas amam. Porque elas compram por esses adereços e por todo o capricho. O 250 eu vou calcular. Se eu ganhei aqui 22 em CML, eu vou calcular 22 com 22, 44. Mais a metade. Esse a gente vendeu a 39. Esse 18, vamos falar 20. Aí esse vezes 12,5 vai dar 45. Então vamos pensar... 50. É. Aí é 50. Para vocês não saírem no prejuízo, viu, minhas meninas? Se vocês fizerem a conta, vocês não saem no prejuízo. Se vocês pensarem no custo e colocar o líquido vezes 4 e toda a embalagem, laço, apetrechos, vezes 2, vocês têm a base mínima de preço. Então vamos repetir. O que você gastou de líquido, de aguinha, de essência, de álcool, põe o precinho vezes 4. Porque esse é o... sempre na conta fica mais baratinho. E o que vocês gastaram de embalagem, coloca tudo bonitinho, frasco, fitinha, vezes 2. Ah, Peter Peba, cheguei em tal número, ele vai somar o A com o B. Isso, achei barato. Agora você vai pesquisar na internet quantas pessoas vendem um aromatizador. E aí você vai ver o nível que o seu dá. Vem aqui. Nível de acabamento. Fui demais. Eu separei aqui para vocês, ó. Para falar sobre a dica da montagem do kit. Que tesoura é essa? Olha que bonitinho. Olha esse trocadão da Nova Zelândia. Não, já tinha já. Olha a tesoura do Peter. Mano invocado ele, gente. Ó, João, você e sua namorada se beijando aqui. Adoro papelaria, gente. Amo papelaria. Faço coleção desses treks. E o Nil gostou, né, Nil? Eita, meu Deus do céu. Gente, bora lá. A ideia é falar sobre montagem, né? Eu trouxe aqui uma china, é bem popular essas chinas. E vou falar um pouquinho sobre colocar essa fitinha e fazer alguma coisa simples, mas que traga resultado na hora que você vai vender o seu produto. Então, aqui, ó, eu já vou mostrar para vocês. Vou passar a fitinha aqui. Onde você compra essas chinas? Essas chinas têm muitos lugares. A gente tem na nossa loja virtual. Isso aqui é um cara, um senhor de Suzano. Faz com uma equipe de uma escola. É muito legal. Mas isso tem até na 25 de março também. Tá? Isso é bem comum. Há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, eu ganhei um kit na China, de banho, que era uma tininha dessa. Nem tinha no Brasil. Aí eu fui atrás de uma pessoa para fazer, consegui por uma luna. E aí deu o legado das chinas que se vendem hoje no Brasil. Porque não tinha. Muito legal, né? Eu cheguei na Nova Zelândia agora e encontrei o sabonete de colher que eu faço aqui. Não existia. Nossa. É porque eles vêm na internet. E era igualzinho o nosso. Pegado de você? Sim, sim. Que legal. Eu cheguei numa loja lá, eu cheguei numa loja e uma mulher... Ah, eu vi a foto no seu Instagram. E uma mulher falou, ah, eu te conheço. Por quê? Quem é do mundo do sabonete, roda a internet. E hoje a gente é bem... Essa etiqueta é você que faz também, ó. Essa é uma etiqueta que a gente tem no nosso site gratuito para ela. Ah, é? Isso aqui é papel, tá, gente? Ah, é? Papel, imprimiu, cortou e olha como muda. Aí a gente pode falar do Pinterest, né? Que é um site aí que tem um monte de etiquetas gratuitas. Você vai lá, você imprime e coloca na sua. O Pinterest? É. Tá, então as pessoas às vezes acham, sério, pode, pode. O que está disponível ali, vocês podem usar, não se preocupem. É muito legal, né? Aí aqui, papel de seda branco mesmo, papel de seda comum. E eu vou fazer assim, ó. Uma história que as pessoas às vezes não fazem é enrolar as pontas para trás, ó. Para a gente começar a fazer um berço aqui, uma caminha. Então... Tem um jeitinho para amassar. Tem. Eu vou mostrar. Segura essa para mim. Eu faço assim, ó. Eu pego as pontas e enrolo as pontas para trás. Quando eu enrolo as pontas para trás, ele vai virando um travesseiro, ó. Tá vendo? E aí, o miolo fica cheio de papel. Parece uma touca de banho. Isso. Pode fazer duas folhas ou três. Vai depender. Mais uma, porque como eu vou colocar um produto pesado aqui, o que vai acontecer é que vai afundar. Então, vou mostrar para vocês o que eu sugeri. Ó, coloquei um vidro. Ele é pesado. Se eu não colocar três, ele vai lá para o fundo. Aqui é o de varetas. O difusor. Aqui. A gente tem água para lençóis. Olha que simples. E vou colocar os três produtos. Um presentão, né? Para uma menina. Vou fazer uma pergunta bem boba, mas eu tenho que perguntar. As varetas vão junto? Vão junto. Vão junto, né? Eu só esqueci do outro lado do cenário, mas depois a gente pega. Ó, está aqui. Que coisa mais linda. Só que tem uma história que eu faço que dá um charme muito legal. Eu pego as flores. Flor é difícil. E aí, eu vou encaixando. Isso fez um sucesso na Mega. Vou encaixando para preencher o nosso kit. Olha aqui. Olha que legal. Um kit desse, vende a quanto? Ah, demais, né? Se eu pensar que a gente vende um, vamos lá, 20 mais 20. 40. Dá para vender uns 90 reais. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Com a tina e tudo. Ó. Lindo, né? Olha que apresentação, gente. Olha isso. Olha que demais. Não, meus meninos, meus câmeras-mãs. É lindo? Presentear as namoradas, né? Com alcinha e tudo. Olha, o Nil fez um negócio tão assim que eu achei que o fone ia até escapar da cabeça. Olha que gostou. Você viu isso? Olha que coisa linda. Olha. Então, só para recapitular. Diga, amor. Não quero te atrapalhar. Uma informação bem importante. Você viu que tudo combina no tom? Sim. Então, tenta não misturar várias coisas diferentes dentro do mesmo kit. Elas fazem muito isso. E eles valorizam o trabalho delas. Então, fica uma coisa meio econômica. Usam mesmo corante? É o que eu falei da cozinha. Se ela fizer um kit todo com o mesmo tema, quando a mulher olhar, ela vai se apaixonar e vai querer tudo. Se não, ela se apaixonar pela coruja, ele leva só a coruja. Só a coruja. Entendi. Faz uma harmonia, né? Isso. Eu estou falando sobre o cheiro de uma menina, a vida de uma menina que vai ficar com um cheiro especial. Então, em várias situações, ela vai usar o mesmo cheiro. Perfeito.